Oi, oi, oi! Bem-vindos a mais uma aula aí. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o ciclo da água. Não deixe aí de se inscrever no canal, ativar o sininho, tá? E principalmente deixar aí o seu like, ok? Bom, a água, ela circula continuamente na natureza, podendo passar pelos diferentes estados, sendo eles o estado líquido, o sólido e o gasoso. Agora, vamos entender, gente? Vamos observar aqui o que acontece. Então, vamos lá. Devido ao calor do sol, a água dos oceanos, dos mares, dos rios e lagos, ela passa lentamente do estado gasoso, isto é, ela evapora-se, tá? E aí ela vai para a atmosfera. O vapor de água na atmosfera, ele arrefece, ele condensa-se. O que quer dizer isso? Ele transforma-se em pequenas gotículas de água, formando com isso, gente, as nuvens, tá? Depois, a água volta novamente à superfície terrestre, sob a forma de precipitação. O que é isso? É a chuva, é a neve ou o granizo. Uma parte cai diretamente nos oceanos, nos mares, nos rios e lagos. Outra escorre a superfície terrestre e aí outra infiltra-se no solo, formando os lençóis de águas subterrâneas. A água absorvida pelo solo, ela passa para as plantas que absorvem pelas raízes. Os animais obtêm a água consumindo as plantas ou bebendo nos rios, nos riachos e fontes. Pela respiração e transpiração do organismo, a água regressa de novo à atmosfera. Assim, o ciclo repete-se continuamente, mantendo-se mais ou menos constante a quantidade de água no nosso planeta. Existe uma circulação de água da superfície terrestre para a atmosfera e desta para a superfície da Terra. Isso significa que grande parte da água que a Terra perde por evaporação volta à Terra como chuva, neve ou granizo. A constante evaporação da água dá início a novos ciclos que renovam o meio ambiente, que renovam o nosso planeta azul, que é a Terra. E assim tudo recomeça. Evaporação, condensação, precipitação, escoamento, infiltração e transpiração. Então, pessoal, vamos retomar aqui. O sol aquece a Terra, que provoca a evaporação da água dos rios, lagos e oceanos. O sol também promove a transpiração das plantas e dos animais. E o vapor de água liberado nesses processos fica na atmosfera e sobe para as camadas mais altas. Diferentemente do que muitos pensam, as nuvens nada mais são do que pequenas gotículas de água. Com o tempo, a nuvem torna-se cada vez mais carregada até que a água caia em forma de chuva, que é a precipitação. Ah, vale destacar também que a água pode ser liberada na forma de neve ou granizo, como já falado. O ciclo da água, gente, ele é importante porque ele garante que a água circule constantemente pelo nosso planeta. Imagine que os animais consumissem, mas que essa água não retornasse ao meio, né? A nossa atmosfera, como vai pela transpiração. Com o tempo, essa importante substância não existiria mais no nosso planeta. E, consequentemente, não haveria mais vida. Como sabemos, a água é fundamental para qualquer ser vivo. Uma vez que ela faz parte da composição do seu corpo, ajuda no transporte de substâncias e participa de reações químicas importantes. Até nossa próxima aula!